Pergunta do João Antônio Evangelista Teixeira É verdade que o Capial conheceu o Brandão no bar? É verdade No bar de... Nossa, lembro... Em Marília? Em Marília Nós fomos no show de um amigo nosso Um parceirão meu lá da faixa preta de jiu-jitsu Ele tinha uma banda Tocava... Era semente nativa na época Tocava mais assim... Tinha Libral, Nutwoods E aí... Eu já... A gente já tinha um amigo em comum Que era o Rafa Bernardes E aí o Rafa falava pra mim O Rafa era meu amigo do jiu-jitsu E o Rafa treinava com o Brandão E aí o Rafa toda vez falava Meu, você tem que conhecer o Brandão Preciso começar a treinar Moleque da hora E falava a mesma coisa pro Rafa Aí chegou... A gente tava no bairro lá muito louco já De madrugada Meu, você que é o Capial, né? Sua amiga Eu sou o Brandão E a gente começou a amizade ali Num boteco Tomando vodka E no outro dia já estavam treinando junto No outro dia já tava treinando junto Então esses dias, cara Acho que foi num... Se foi a gente trocando ideia mesmo Ou foi num vídeo Que a gente tava... A gente falou esses dias Ele falou isso Ele falou esses dias Essa semana eu acho Não, no outro dia já Curando a ressaca já no treino E tipo assim Foi muito da hora Porque ali eu já tava Gostando do esporte Desse lifestyle Eu não falo só do esporte Mas desse lifestyle De treinar Fazer dieta Tipo, pô Eu acompanhava pra caralho As revistas Meu, na época era... Na época era muito... Muito difícil você ter acesso Eu lembro, pô Correia Mano, Correia Era Correia Tipo, Brent Rory Esses caras assim Que eu admirava muito Que hoje você tem milhares de atletas Entendeu? E isso realmente é muito bom também E o Rafa já competia nessa época? Ou não? Não O Rafa era cachaça e modelo Que era modelo? Disse ele Como assim que era modelo? Disse aí, Rafa Não tinha ninguém em Marília mesmo Agora eu entendo o que é Não, o Rafa era modelinho O Rafa foi Mr. Marília Ganhou Mr. Marília, tio Meu Deus Verdade Mr. Marília Mr. Marília O Rafa tinha uma genética muito foda, velho Tipo, o Rafa eu lembro Tem, né? Tem, tem Impressionante como muda o Rafa Porque eu lembro que Quando eu conheci o Rafa Ele não tinha ciclado ainda Ele não tinha ciclado Tipo, você que levou ele pro maior caminho Não, não Nem foi eu Você já tinha Eu já tinha e não tinha o físico dele Eu já tinha e não tinha o físico dele Eu lembro que quando ele apresentou O primeiro ciclo pra mim Eu falei Você vai tomar isso, velho Isso é tipo a pior qualidade que tem, mano Tipo, da época, sabe? As marcas assim Ele falou Eu vou, velho Falei, mano Então tá Ele teve um resultado do caralho Mas do caralho Com uma bomba de merda Mas porque ele tinha uma genética muito foda Ele respondeu muito bem o corpo dele Então ele sempre foi trincado Então ele sempre foi trincado Tinha as pernas boas E era modelete Ia bem pra caralho nas passarelas também Mas foi esse o ciclo que ele parcelou em um ano? Vocês parcelaram junto? Não, não Esse ciclo aí foi mais barato, né? Essa história do ciclo é muito foda, velho Porque eu lembro que a gente era entusiasta Era entusiasta ali E aí acharam o Rafa Tipo, numa internet Assim, igual a gente A galera manda os atletas pra gente Fala, mano, olha esse cara E aí acharam o Rafa O dono A gente trabalhava numa loja de suplemento E aí o Raulinho Ele comprava muito da marca A marca tinha o coach O Júlio E aí o Júlio foi ver Foi conhecer E aí na hora que viu, velho Pô, tem muito futuro E aí passou o primeiro protocolo O primeiro acompanhamento E quando a gente pegou O primeiro acompanhamento, velho Tipo assim A gente foi cotar Na época tinha um amigo meu Que ia pro Paraguai Fazia os trâmites lá Eu falei Irmão, quanto que é isso aqui? Lembra que ele mostrou assim, ó Tipo, dava na época uns 1.200 reais Que a gente ganhava 800 reais na loja Não sei quanto é hoje Mas tipo, um pouco mais do que a gente ganhava no mês inteiro Aí eu falei Caralho, mano É muita grana, mano Tipo assim, era Era impossível pra gente pagar Fora da realidade Fora da realidade mesmo Tipo assim, sem jogar Não era muita coisa Sabe? Não era muita coisa Era, sei lá, quatro tipos de droga Mas na época era assim Só que na época a gente tomava Se tiver Tinha uma texto Aí o não sei quem Dava, não sei Ah, tem metade disso em casa Quer? Era desse jeito Não tinha Tá vencendo Tá vencendo, é Comecei a tomar esse estando Enflamou demais Não parei de usar Nossa, essa era mal Que tinha mais E aí, pô Cheguei E a gente, meu Tava focadaço em fazer o trampo Não tinha Mimimi, tá ligado? Não tenho dinheiro O que a gente vai fazer Pra ter dinheiro Pra fazer isso? Aí na hora eu liguei Pro meu parceiro Falei Bom, seguinte Cara, tem um amigão meu Aqui, mano Um parceiro Ele tem muito futuro No bodybuild E assim, assim, assim A gente tá precisando Desse ciclo Você consegue fazer pra mim Colocar no meu nome? Tipo, eu fico responsável Pra você ver Pra você botar fé E por acaso Esse cara Da mesma cidade do Rafa Que não era Marília E aí o cara, tipo Viu que o Rafa Era de lá O cara, não, irmão Demorou, te manda aí Garça Garça, Garça Aí o cara mandou Mandou o ciclo pra gente Tipo assim Ele falou, velho Paga quando você puder E aí foi assim Que a gente foi Pro primeiro campeonato Conseguiu ser competitivo Com o Rafa Conseguiu ganhar E demoramos pra caralho Pra pagar o cara Foi mó foda Pagar ele Eu lembro que a gente fez Camiseta Que a gente tinha um canal O canal do Rafa Hoje era um canal nosso Bodybuilding Bodybuilding Life TV Você já chegou a ver? Não Vocês já chegaram? Não Era o mesmo canal Que virou o canal dele Só que tipo Todos os vídeos Estão offline Dá vergonha Pacha Dá vergonha De ver os vídeos O Rafa me mostrou Esse dia Porque ele Filha da puta Ele tem um acesso Então ele deixa lá no offline E ele fica assistindo Aí ele grava e me manda Meu Juro Eu morri de vergonha Eu falo Rafa Pelo amor de Deus Nunca posta isso Tá nós dois Assim na academia Aí tá assim O Rafa fala assim E aí? Estão reclamando Que a gente Tá falando Palavrão aqui Aí eu venho É, vocês estão reclamando Vai tomar no cu Então Sai dessa porra Quer bodybuilding Caralho Aí eu olhando aqui Eu falei Rafa Pelo amor de Deus Mano Não posta isso Nunca mais E aí a gente Nesse canal A gente se virava A gente Começou a vender camiseta Eu lembro Como que era Keep calm Ace Trend Keep calm Ace Trend Era Tipo It's not Project Não é um projeto É um lifestyle E aí a gente Pegava O dinheiro Dessa camiseta Pagava um pouco O cara Pegava o dinheiro Investia no canal Aí tipo Pô Tinha uma viagem Em São Paulo Ah Quanto que é Gasosa Pedia um pouco Meu pai Pedia um pouco Pai do Rafa Pegava Fazia um trampo Ia pra São Paulo Aí a gente gravava Até que a gente Conseguiu comprar Nossa primeira GoPro Que a gente gravava De lá E meu Metia o louco Na época Não tinha O canal que tinha Que a gente acompanhava Muito Era do Renan Da Farfit Club Era Estouradaço E aí tipo A gente seguia Aquela linha ali E dava muito bom Tanto que Muita gente Hoje que acompanha O trampo Conhece a gente Dali Lembra disso É muito foda Muito foda Massa a galera Que acompanha Há muito tempo Cara Paxa É muito louco Porque ó Tipo assim A gente desconhece Faz tempo já E meu Tipo Vocês nunca viram O canal Entendeu Porque é uma coisa Que era muito fechada Comentário Que já assistiram As 3, 4 pessoas Já falaram Que já se que lembra Não Era bizarro Era tipo Molecada Total Molecada Então assim Quando a gente vê Até hoje A galera fala Pô mano Eu lembro lá De tal episódio Tipo Do dia do lixo Toda vez a galera fala Caralho É foda Agora solta um podre Do Rafa Tem um monte Solta um pra galera Não pode O Rafa era muito briguento Rafa arrumava rolo Todo rolê Jura? Arrumbava rolo E ó Você resolvia Não só pra mim Pros amigos dele Também Gostava de arrumar o rolo Aí na hora que esquentava Mas aí Isso aqui tá comigo também Se quiser vir Aqui ó Tá o campeão aqui Pode vir Não Rafa é de boa Tinha um spoiler aí Mas é isso